Fala pessoal, tudo bem? Thales aqui do Vai Rampar um Pontos. No vídeo de hoje eu vou contar uma história para vocês, mais ou menos, de quando eu comecei a acumular milhas, de quando eu comecei a olhar para esse mercado para eu poder viajar mais barato, até os dias de hoje. Vou contar um pouquinho como que tudo aconteceu para vocês conseguirem entender por que esse mercado chegou onde ele chegou hoje. Aqui muito mais gente fala sobre milhas aéreas, enfim, teve um boom aí no meio que fez toda a diferença para isso acontecer. Então, vamos lá, como era esse mercado de milhas? Como funcionavam as milhas aéreas até meados de 2016, 2017? E eu já vou explicar o que aconteceu aí nesse período. Então até lá, vamos separar os dois mundos aqui. Vamos falar primeiro em programas de banco, e aí a gente vai falar paralelamente dos programas aéreos. Quando a gente fala em programas de banco, o que acontecia? Cada banco tinha o seu programa. E aí esse mercado era bem segmentado, ele era bem dividido. Por quê? Ah, os clientes do Bradesco, eles sempre acumulavam milhas lá no programa do Bradesco. Os clientes do Itaú sempre acumulavam milhas no sempre presente. Não tinha uma migração toda igual existe hoje, que eu acumulo pontos em vários programas, enfim, não existia isso. E aí era tudo muito segmentado, e a função principal desses programas de fidelidade de bancos era fazer com que você trocasse os seus pontos. E aí você podia trocar eles, como já é hoje, por produto, por serviço, por viagem, e você podia fazer transferência para algum programa de fidelidade aéreo. Não existia tanta promoção igual tem hoje. Eram bem menos promoções. Até porque não existia um interesse muito grande dos bancos em fazerem essas promoções. Por quê? Quando você deixa os seus pontos expirarem, muita mais gente perdia ponto no passado. Então quando você deixa os seus pontos expirarem, quando você perde os seus pontos, o banco acaba embolsando uma grana ali por conta desses pontos. Porque para mandar esses pontos para um programa aéreo, ele precisa pagar para o programa aéreo para ele mandar esses pontos lá. É um direito seu que está indo para o programa aéreo. Então não existia aí tanto esse interesse. Por outro lado, existiam os programas aéreos. Existiam pessoas que faziam essas transferências. Eu era uma das pessoas que fazia essas transferências para poder viajar mais barato. E aí, como é que funcionava nessa outra ponta? Como é que funcionavam os programas aéreos? Os programas aéreos, eles faziam de tudo para eles conseguirem fazer promoções com os programas de banco. Então promoções para transferir com bônus, enfim, já existiam. Essas promoções de transferência, elas não eram tão altas como 100%. Enfim, era muito raro de existir. Normalmente era algo em torno da ilha, ali entre 50% até uns 80% de bônus. Era muito mais comum. E aí, esses programas aéreos também, eles começaram a fazer várias outras formas. Eles começaram a criar vários outros produtos para você utilizar os seus pontos. Então já existia a venda de pontos. Eles vendiam pontos, você podia comprar pontos. Não existia tanta essa coisa de compra de ponto com desconto. Era sempre o valor fixo ali de R$0,07 por ponto, ou R$0,70 a cada mil linhas. Eles tinham também a troca por passagens, por produtos e serviços, como já existe hoje. E a troca por passagens, ela era bem vantajosa também, assim como é hoje. E alguns programas também já tinham os clubes de milhas. E aí a gente está falando basicamente da Smiles e da Múltiplos. Se eu não me engano, a Múltiplos foi a primeira que trouxe esse programa de milhagens. Depois veio a Smiles e por último veio a Latam Pass. E por último veio a TudoAzul. A Latam Pass é a evolução da Múltiplos nos dias de hoje. E aí, como eu falei, elas lutavam por ter promoções junto com os programas de banco. Só que aí, em 2016, 2017, eu não me lembro ao certo, nasceu a Livelo. E o que aconteceu? A Livelo, ela causou uma confusão no mercado. Por que ela causou uma confusão no mercado? Como eu comentei, os clientes dos bancos, dos programas de fidelidade, eram bem segmentados. Então, do Itaú, era todo mundo do Itaú. Ia todo mundo para o centro presente. Lá na Caixa, todo mundo para o Pontos Caixa. Do Banco do Brasil, era todo mundo para o Pontos do BB. Só que aí o que aconteceu? A Livelo, ela juntou dois bancos. A Livelo, ela nasceu de uma joint venture, de uma empresa que o Banco do Brasil e o Bradesco criaram em conjunto. Então, ela nasceu gigante. Por quê? Porque todos os clientes que tinham cartões de crédito do Banco do Brasil e do Bradesco, acumularam na Livelo. E aí, o que aconteceu? Ao invés de eu ter esse mercado dividido, ficou um mercado concentrado. E aí, esses dois bancos juntos, eles começaram a deter a maior parte do mercado dos programas de fidelidade de bancos. E aí, os outros programas de fidelidade de bancos, eles não sabiam como reagir a isso. porque a Livelo, ela entrou e ela entrou muito forte. Por que ela entrou forte? Um, porque ela tinha uma grande fatia de clientes. E outro, porque ela fez o quê? Ela começou a puxar os serviços que os programas aéreos ofereciam. Uma coisa que os programas de banco, eles estavam assim alienados, eles não faziam isso. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a vender pontos, eles criaram um clube. Então, até hoje, a Livelo é o único programa de banco que tem um clube de milhas. Eles começaram a criar várias parcerias para você começar a acumular milhas de tudo quanto é forma diferente. E você conseguia acumular muitas milhas na Livelo e você depois transferir isso com bônus para os programas de fidelidade aéreos. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram dos outros programas de fidelidade de banco, do Sempre Presente, da Caixa, da Porto Seguro, começaram a largar esses programas e começaram a migrar para a Livelo. Ou começaram, pelo menos, a acumular em dois programas diferentes. Ah, então eu continuo com o meu cartão da Porto, mas eu também vou acumular milhas na Livelo. Então, a Livelo acabou roubando aí esses clientes dos outros programas de fidelidade. Não roubando. Roubando não, porque ela passou a oferecer um serviço de muito mais qualidade e ela passou a oferecer também mais possibilidades para a gente conseguir resgatar e para a gente conseguir usar bem os nossos pontos. E aí, o que aconteceu com isso? O Sfera do Santander acabou se fechando. O Sfera era um programa que tinha promoções frequentes, igual aos outros programas. Só que aí, com essa história da Livelo, o Sfera se fechou e passou a não participar mais de promoções. Hoje, ele só participa de promoções de algumas promoções muito poucas com a Smiles. Com outros programas, você não vai ver promoções para você transferir com bônus. É muito raro de ver isso acontecer. O Itaú, ele sempre tentou se mexer um pouco, mas ele tinha promoções fracas. Então, hoje, ele está melhorando um pouquinho. Ele está fazendo algumas promoções a 100%, mas nada excepcional ali para chegar perto da Livelo. Por isso que a Livelo, hoje, ela é considerada o melhor programa de fidelidade de banco. E aí, o que acontece? Com essa história toda, por que eu contei toda essa história para vocês? Para falar que o Itaú, quando a gente olha em banco, quais são os principais bancos aqui do Brasil? O Itaú, ele é o primeiro banco hoje. E o Itaú, ele não ia deixar barato. Como ele não ia deixar barato, o que está acontecendo? O Itaú, ele está desenvolvendo um novo programa de fidelidade. Então, é uma promessa aí que existe. Já vou fazer essa comparação. E nessa promessa é o seguinte, eu não sei ainda, isso não está claro, se ele vai substituir só o sempre presente ou se esse novo programa de fidelidade do Itaú vai substituir o sempre presente, o credit card, os pontos do pão de açúcar, os pontos para quem tem cartão Fiat, Mitsubishi, Ford e Volkswagen. Porque todos esses cartões do Itaú são programas de fidelidade diferentes que o Itaú tem. Então, eu não sei se ele vai juntar todos nesse novo programa de fidelidade ou se é só o sempre presente. Esse novo programa de fidelidade, a gente não tem muita informação dele ainda. Tem um site que já está no ar, mas esse site, ele não tem link nenhum, não dá para clicar, não dá para explorar ainda. É um link aí, é um site que ele está totalmente em teste, se a gente tenta se cadastrar, se a gente tenta logar, ele fala, você não está habilitado para o piloto. Então, provavelmente, ele só pegou alguns clientes ali mais seletos ali, que sempre usam os produtos do banco ou as próprias pessoas internas do banco, ele só deixou o link escapar aí para a gente já ter uma ideia do que vem por aí. E a gente não tem ideia ainda de data de quando isso vai ser lançado. Então, o nome desse novo programa de fidelidade vai ser IUPI. Então, é I-U-P-P. E aí, o que a gente vê? Acessando esse site, navegando um pouquinho por ele, a gente já vê que é um site infinitamente mais moderno, um site mais jovem, ele tem uma pegada muito mais parecida com a Livelo, sabe? Às vezes, até mais cool que a Livelo, porque o sempre presente era um site bem quadradão ali, bem antigo e tal. Então, esse IUPI, ele está bem mais legal para a gente navegar. Eu vou colocando umas imagens aqui que eu peguei direto lá do site para vocês verem mais ou menos como é que está. Então, na parte de acúmulo de pontos, a gente já consegue ver algumas mudanças em relação ao sempre presente. Então, a gente consegue ver que ali você vai conseguir acumular pontos pelo cartão de crédito tradicional ali do Itaú. Então, você vai pagando as suas contas todos os meses e você vai acumulando as suas milhas. Vai ter a compra de pontos que hoje o sempre presente ele não fazia, ele só estava liberando isso para alguns clientes do segmento personalité, se eu não me engano, e com valor altíssimo para você comprar pontos. Então, muito provavelmente, ele vai lançar isso para mais gente. E ele também tem ali um outro botão falando sobre o shopping próprio. Então, como a Smiles, ela tem o shopping Smiles, pode ser que esse IUPI também ele vai ter um shopping específico dele para você ir lá comprar e ganhar pontos dentro do próprio site do IUPI. Na parte de resgate de pontos, a gente vai ter o resgate ali tradicional, o resgate padrão para você resgatar por produtos, por serviços e por viagens. Uma coisa interessante de se comentar é que ele deixa um botão ali, um box específico falando sobre viagens completas. Então, provavelmente, ele vai deixar você comprar pacotes de viagens. Assim como a Livelo também já faz. E tem também a parte ali de doação. Você vai poder doar os seus pontos. Tem também o botão cadastres. Esse botão cadastres chama muita atenção. Por quê? Porque, assim como a Livelo, será que quem não é correntista do Itaú, quem não tem um cartão do Itaú vai conseguir entrar no IUPI? Seria uma boa. A Livelo, lembrando que a Livelo, ela nasceu só para correntistas do Bradesco, do Banco do Brasil e depois de uns 2, 3 meses, se eu não me engano, ela abriu para a mara aberta, abriu para todo mundo que quisesse se cadastrar, que quisesse entrar. Com isso, a Livelo cresceu exponencialmente. Então, assim, a gente não sabe disso ainda. Eu dei uma olhada lá no regulamento, no regulamento tem um texto lá que fala exatamente assim, toda pessoa física, portadora do CPF, capaz de se cadastrar no site do IUPI, tal, ou por quaisquer outros canais disponibilizados pela plataforma, poderá se tornar participante. Ou seja, por aqui, a gente dá para entender que muito provavelmente ele vai ser aberto para todo mundo, você não vai precisar ter um cartão do Itaú, mas a gente precisa esperar as informações oficiais para ver isso. Então, o que a gente vê é o seguinte, por enquanto, é um site fechado, então os links ali não estão clicáveis, a gente só consegue visualizar algumas chamadas ali, não é possível a gente se cadastrar, quando a gente tenta cadastrar, ele fala ali que a gente não está habilitado para participar do projeto, enfim, do piloto deles, a gente não tem data de quando vai ser lançado o IUPI, mas está cada vez surgindo mais notícias sobre esse novo programa de fidelidade do Itaú, não sei se ele vai juntar só o sempre presente ou se ele vai juntar também outros programas de fidelidade, seria bem interessante se ele juntasse tudo na plataforma. Então, uma coisa que vale por toda essa história que eu passei para vocês é a Livelo, ela mudou a forma da gente olhar para esse mundo das milhas aéreas para a gente poder viajar mais barato. Então, ela com certeza ali, o Bradesco junto com o Banco do Brasil eles cutucaram o Itaú e o Itaú não vai deixar barato. Então, o Itaú deve lançar uma plataforma aí, vamos esperar que não seja só um copy e cola da Livelo, mas que seja também uma inovação nesse mundo de pontos. Então, por um lado, a Livelo hoje é muito boa, mas a gente sabe que a concentração num único lugar, então concentrar suas milhas só na Livelo ou você só tem um player no mercado que domina ele não é muito bom para a gente no olhar de cliente. Então, tem um outro grande, um outro forte aí, aumenta a concorrência, vai aumentar a oferta e vai ser muito bom para a gente. Talvez a Livelo não goste muito disso, mas aí vamos ver como é que ela vai reagir quando o YUP for lançado definitivamente. Então, quanto mais opções a gente tiver aí, mais ofertas vão ter e melhor vai ser para a gente. Então, vamos esperar para ver o que vem aí com esse lançamento do YUP. Então, a gente espera pontos mais baratos, mais promoções, mais empresas parceiras do nosso dia a dia. Imagina se ele começa a fazer parcerias, por exemplo, hoje está muito em alta as pessoas comprarem pelo Mercado Livre, comprar no iFood, comprar, enfim, em várias empresas que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia no piloto automático. Essas empresas hoje não estão parceiras, elas não têm parcerias com os programas de fidelidade. grande parte delas não têm. Se o YUP chegar com uma oferta diferente, com uma proposta diferente, talvez ele tenha uma grande aceitação do mercado e talvez ele até consiga voltar a ter alguns clientes do próprio Itaú utilizando o programa do YUP. Então, vamos ver se ele não vai ser um copicola da Livelo, vamos ver se ele vai vir também com inovações. Então, eu estou bastante esperançoso, mas eu acho que vão ser mudanças para melhor. Talvez a Livelo não goste muito disso, mas para o lado do consumidor eu acho que vai ser para melhor. Então, escreve aqui embaixo para mim, conta o que você achou desse vídeo, o que você espera do YUP, se você acha que vai ser bom, se você acha que vai ser ruim, quais foram as suas experiências com o programa do Sempre Presente do Itaú e se você muito provavelmente vai entrar ou não no YUP. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, é isso aí, até mais!